Olá, sejam todos bem-vindos ao Baú das Dicas! E hoje vamos fazer o melhor bolo de abacaxi do mundo! Pra começar, adicione em uma panela uma xícara de 240 ml de açúcar para fazer a nossa calda caramelizada. E já colocar na forma bem rápido, antes que a calda endureça, tá? Vamos untar a forma com a calda e espalhar muito bem. Em seguida, coloque rodelas de abacaxi. Aqui eu usei um abacaxi inteiro cortado já em rodelas. Vamos reservar, porque agora vamos preparar a massa. Na tigela, coloque 4 ovos, 2 colheres de manteiga bem cheia, 1 xícara de açúcar e vamos mexer muito bem. Agora, 1 xícara de leite, porém colocando aos poucos. A mesma coisa na farinha de trigo, colocando aos poucos. Aqui tem 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Vamos peneirar a nossa farinha, para que o nosso bolo fique bem fofinho, tá? E vamos mexer. Pronto, adicionei o restante da farinha. E o restante do leite. Agora, 1 colher de sopa de fermento e vamos mexer até a nossa massa ficar homogênea. Vamos colocar a nossa massa por cima dos abacaxis. Leve ao forno pré-aquecido 200 graus por 40 a 60 minutinhos. Olha que maravilha de bolo! Viram como é diferente? Por isso, é o melhor bolo de abacaxi do mundo! E você, gosta de bolo de abacaxi? Então já deixe aqui nos comentários e deixe também a sua cidade e o estado para eu saber, né, de onde vocês estão nos assistindo, tá? E claro, na próxima receita, mando aquele abraço especial. E o abraço especial de hoje vai para a Rita Costa de Minas Gerais e o Ricardo! Só não deixou aqui a cidade, né, Ricardo? Mas um beijão para você também, tá? Vou deixar nos comentários a receita, porém, deixem lá também um ok, um joinha, fiquem à vontade. E compartilhe também esta receita para que outras pessoas vejam também. Sigam o nosso Instagram, arroba, Oficial Baú das Dicas. Até mais, gente! Tchau!